E se eu te contar, americano, que, literalmente, alguns tipos de motos elétricas estão proibidas de rodar no Brasil? Pode ser um pesadelo? É, americano, nos últimos anos nós tivemos aqui no Brasil uma invasão de motos elétricas. E notem que eu não estou falando daquelas marcas que produzem motos elétricas que se parecem com motos convencionais. Eu estou falando exatamente daquelas motos elétricas, motos elétricas, patinete elétrico, alguns tipos de scooter elétricas, principalmente aquelas importadas da China, que se parecem com patinetes e bicicletas, mas também com scooters, mas que, de alguma forma, não atendem os itens especificados pelo CONTRAN, pelo Conselho Nacional de Trânsito, e, portanto, não atendem a legislação brasileira, e certamente, em uma situação de abordagem, elas serão levadas para o pátio, serão presas, apreendidas. Mas, pode se tornar um pesadelo. E é sobre isso que eu quero trazer aqui nesse vídeo de hoje, para melhorar o nosso entendimento dessa história toda, que pode, o que não pode, precisa de habilitação, não precisa, o que é um ciclomotor, o que não é. E vamos entender essa história toda, porque é um objeto de dúvida, e, muitas vezes, no momento da venda, quando você vai comprar essa moto, o vendedor não te informa isso, não. E você pode acabar apagando o pato. Vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, americano. Cara, é o seu like, o seu comentário, o seu impulsionamento, mas, principalmente, a sua inscrição, tá? Que diz para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, Então, é fundamental que você, que é amigo aqui do canal, se inscreva no canal, deixe um like no vídeo, impulsione esse vídeo nas suas redes sociais, deixe um comentário, porque mostra interação dentro do YouTube, para a gente continuar existindo aqui nessa plataforma do YouTube, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano. Peguei algumas reportagens aqui, que foram publicadas pela revista Moto Online, Inclusive, gostaria de parabenizar aí os autores dos artigos, né, publicados aqui na revista, e eles dão uma, vamos dizer assim, uma... Trazem, né, alguns elementos aqui para o nosso melhor entendimento. Inclusive, a mais recente delas foi publicada na data de ontem, hoje são 5 de janeiro de 2024, para você que está assistindo lá no futuro, e essa matéria foi publicada no dia 4 do 1, na data de ontem, e fala exatamente isso. Moto elétrica, se não pode andar na rua, como vende? Quando eu estava assistindo, quando eu estava lendo, na realidade, esse título me chamou bastante atenção, e eu fui dar uma olhada nessa reportagem, mas eu acabei sendo remetido a reportagens de anos anteriores, porque a revista Moto Online, aparentemente, já vem falando bastante sobre isso. Então, eu vou trazer uma reportagem mais antiga aqui primeiro, só para a gente entender alguns conceitos, tá? Eu tenho uma delas aqui, que é lá do ano de 2022 ainda, portanto, dois anos atrás, e falava o seguinte, o vendedor mentiu, escuta elétrica precisa de placa e CNH, e essa é uma das grandes, ou um dos grandes mal entendidos quando se trata de escuta elétrica, tá? Mas vamos ver o que diz exatamente a resolução do CONTRAN. A resolução do CONTRAN, ela está aqui no Diário Oficial da União, ela é de 8 de abril de 2021, ela é a resolução número 842, e é ela que regulamenta exatamente o que é um veículo ciclomotor, e como que esses veículos elétricos, eles são comparados com ciclomotores. Só para a gente entender, todo veículo ciclomotor, ele precisa de emplacamento e de habilitação, tá? Então, portanto, muitos veículos elétricos, que são principalmente importados da China, eles são vendidos como veículos que não precisam de habilitação, né? Ou pelo menos é dito isso no momento da venda, que eles não precisam de habilitação e capacete, emplacamento, mas na realidade, quando a gente olha a resolução 842, eles são equiparados a veículos ciclomotores, e eles têm sido recolhidos nas abordagens, e têm lotado, literalmente, os pátios de apreensão de veículos Brasil afora. Vamos ver o que diz essa resolução. Essa resolução é a resolução, ela altera a resolução do CONTRAN nº 315, de 8 de maio de 2009, que estabelece a equiparação dos veículos cicloelétricos aos ciclomotores e os equipamentos obrigatórios para condução nas vias públicas abertas à circulação. Para adequar a definição de ciclomotor, que prevê o anexo do Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Então ele diz exatamente o seguinte, no artigo 1, no artigo 1º, ele diz o seguinte, para efeitos dessa resolução, que é a alteração já ciclomotor, é todo veículo de duas ou três rodas provido de motor a combustão interna, cuja cilindrada não exceda 50 centímetros cúbicos. O motor de 50 centímetros são as famosas cinquentinhas, tá? Até 50 centímetros ele é considerado um ciclomotor. A partir de 50 cilindrados ele já é considerado um veículo equiparado às motos que a gente conhece atualmente. Mas, ele diz o seguinte, que o motor a propulsão elétrica, ele não pode exceder a potência máxima de 4 kilowatts, tá? E cuja velocidade máxima de fabricação não exceda os 50 quilômetros por hora. O mesmo serve para os ciclomotores, ou seja, todo veículo elétrico com mais de 4 kilowatts já é comparado a uma motocicleta e com menos de 4 kilowatts é comparado a um ciclomotor. Mas, a grande realidade é que, mesmo sendo veículos ciclomotores, eles são obrigatórios o emplacamento e o uso de capacete. E também, o porte e a posse de uma categoria da CNH, que é a categoria ACC, que foi incluída na CNH. O cara tem que tirar uma carteira de habilitação para pilotar um ciclomotor. Quando que ele não é considerado ciclomotor? Quando nós estamos falando dessas bicicletas elétricas que são movidas a pedal, que se parecem com bicicletas, literalmente se parecem com bicicletas. Ele traz no artigo 2 exatamente isso. Excetuam-se da definição prevista no caput os equipamentos de mobilidade individual, autopropelidos, são aqueles de pedal, sendo permitida sua circulação somente em áreas de circulação de pedestres, ciclovias e ciclofaixas atendidas às seguintes condições. Então, ele traz aí, por exemplo, uma bicicleta elétrica movida a pedal, que não são tão populares quanto são as scooters elétricas, os patinetes elétricos e afins. Essas, sim, são consideradas veículos que podem andar na legislação sem emplacamento e sem necessidade de uma carteira de habilitação em capacete. Os demais, todos eles precisam. Essa é a primeira questão desse nosso raciocínio. Ou seja, você comprou uma moto elétrica que pareça um scooter, que se pareça um patinete, que estão aparecendo na imagem aqui, obrigatoriamente você precisará portar placa, capacete e também a habilitação para que você possa pilotar esse veículo. E você não pode andar na via de bicicleta ou na via de pedestre. Ele tem que andar juntamente com os carros e motos convencionais que nós conhecemos. Uma outra característica dessa abordagem é que, para possuir habilitação, a pessoa tem que ter, obrigatoriamente, 18 anos ou mais. É o que diz a legislação brasileira. Mas isso se torna extremamente complicado também quando nós nos deparamos com os fatos, está escrito aqui na reportagem, que é o seguinte, outro problema é que grande parte das scooters elétricas sequer são vendidas como veículos de transporte. Elas são importadas da China, muitas vezes aqui para o Brasil, como brinquedos de uso recreacional ou recreativo para uso em ambiente fechado. sítios, fazendas, condomínios, estacionamentos. Essa é a grande realidade, que não é de contado no momento da venda desse tipo de veículo. Nesses casos, a situação se agrava porque eles não possuem registros no Brasil, nos órgãos competentes, e eles são impossíveis de serem regularizados. É o que está dizendo a reportagem aqui. Nesses casos, não possuem registros e é impossível regularizá-los junto aos órgãos de trânsito para rodarem vias abertas. É, meu amigo. E é o seguinte, esse tipo de veículo que é importado como veículo recreacional, que não tem o registro nos órgãos competentes brasileiros, quando ele é empreendido e se depara com essa impossibilidade de regularização, ele nunca mais sai do pátio. Então você corre o risco ainda de perder o seu veículo. Vamos lá, gente. Eu não estou aqui fazendo esse vídeo para fazer apologia contra o uso, ou contra a venda de veículos elétricos no Brasil. Mas a dica que eu posso passar aqui com esse vídeo é o seguinte, dá uma pesquisada antes, conversa com o vendedor, procure saber da legislação, veja se você realmente está qualificado para pilotar esse tipo de veículo, saiba que dependendo da categoria ele não pode ser pilotado por menor de idade, entenda que dependendo do tipo de veículo que não passou pela regulamentação aqui no Brasil, ele não pode rodar nas vias urbanas. Então, acaba se tornando uma coisa que você precisa pesquisar, ir atrás, não simplesmente sair comprando por aí. Beleza, americano? Chegou até aqui? Gostou do vídeo? Passe esse vídeo para os seus amigos, coloque nos grupos de WhatsApp, acho que é uma informação de utilidade pública, tendo em vista que o nosso país, como outros países do mundo, está se tornando um campo repleto de motos elétricas, veículos elétricos que vieram para ficar. Então, acho que é importante a gente entender essa história toda, para a gente não cair no conto do vigário. Beleza, americano? Um abraço para você. Chegou até aqui? Deixe seu like no vídeo, deixe um comentário, se inscreva no canal, é muito importante, pulsione esse vídeo nas suas redes sociais. Um grande abraço para você e daqui a pouco eu volto. Beleza? Tchau, tchau. Americano, você conhece a Unlock Clothes, marca genuinamente brasileira, especializada em roupas para o motociclista. Além de ter a fabricação própria, o que torna os produtos ainda mais especiais, ela é especializada em camisetas, gandolas, gandolas, blusões, xadrez, bonés, botas e acessórios em geral. Ah, e ainda atende o público masculino, mas também o feminino. Tem a loja online, mas também tem o endereço físico aqui no Brasil, que fica no coração do Brasil, lá na cidade de São Bernardo do Campo, em São Paulo, na rua Álvaro Alvim 1419. Aberta de segunda a sexta, de 10 às 18, sábado de 10 às 17. E para você que é de outra cidade, é só entrar no site, no unlockclothes.com, ou seguir os perfis aí nas redes sociais, Instagram, Facebook, e também no WhatsApp. Cola lá, Americano, porque além de ser uma empresa parceira do canal, e que pensa no motociclista, os produtos são de excelente qualidade. Fabricação própria, e feitos com muita dedicação, focando no conforto e qualidade para o cliente.